Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Engenharia Hardcore. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos resolver a questão número 153 do caderno amarelo do Enem 2018. Essa questão é muito simples, ela diz o seguinte. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao entrarem na sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel, como mostrado na figura. Então eu tenho 5 máquinas, cada máquina está demorando um tempo por pessoa e cada máquina tem uma determinada fila. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá dirigir-se à máquina. Então a gente tem que ver qual é o tempo de espera de cada uma dessas máquinas aqui. Então vamos organizar o problema. Eu tenho a máquina 1, a máquina 2, a máquina 3, a máquina 4 e a máquina 5. A máquina 1 tem um tempo médio de 35 segundos e 5 pessoas na fila. A máquina 2, 25 segundos e 6 pessoas na fila. Deixa eu passar uns tracinhos aqui. A máquina 3, 22 segundos e 7 pessoas na fila. A máquina 4, 40 segundos e 4 pessoas na fila. E a máquina 5, 20 segundos e 8 pessoas na fila. Para eu saber o tempo de espera de cada uma dessas filas, basta que eu faça uma continha de multiplicação. Então vamos fazer aqui, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15, 150. Isso aqui dá 175 segundos. Máquina 2, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. 120 com 30, 150 segundos. Máquina 3, 7 vezes 2, 14. 7 vezes 2, 14. Com 0 atrás. 4, 5, 1. 154 segundos. Máquina 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 40, 160. 60, num total de 160 segundos. Máquina 5, 8 vezes 20. Dá 160 segundos também. Então, das máquinas aqui, a que apresentou o menor tempo de espera é a máquina 2. Máquina 2, alternativa B. Se você gostou da resolução desse exercício, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e fique atento às novas atualizações do canal Engenharia Radicore. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí